Mesmo com o fim da paralisação dos caminhoneiros nas principais rodovias do país, algumas mercadorias ficaram paradas durante os bloqueios e o transporte delas, como as frutas, por exemplo, ficou atrasado no Seasa de Poços de Caldas. Os comerciantes sentiram os efeitos deste atraso. Algumas frutas estragaram. A preocupação era se os estoques do Seasa acabassem durante a semana, os preços das frutas poderiam aumentar. Visando estimular a cultura e a educação, principalmente entre os mais jovens, o Grupo Seuvo de Comunicação recebeu esta semana a visita de 20 alunos do Colégio Objetivo de Poços de Caldas. Acompanhados pelo jornalista e apresentador Roberto Teresiano, os estudantes fizeram um tour pelas dependências da emissora, onde conheceram os estudos da TV Plan, Rádio Difusora AM e também a Jovem Pan Poços de Caldas. Foi condenado a 11 anos de prisão um dos acusados de ter espancado até a morte o servente de pedreiro Wesley Luiz Moreira. Tiago Gomes de Oliveira, que já cumpria pena desde 2013, foi condenado por homicídio qualificado e corrupção de menores. O crime aconteceu no dia 7 de julho de 2013, em um bar próximo à Praça dos Macacos. Wesley, com 24 anos na época, foi socorrido ainda com vida, mas morreu 4 horas após dar entrada na Santa Casa com traumatismo crâniano. O bar foi fechado durante uma operação conjunta entre Polícia Civil, Receita Federal e Vigilância Sanitária. A operação denominada União Faz a Força teve como alvo um bar que fica na Avenida Francisco Salles, onde foram apreendidos bebidas falsificadas, cigarros contrabandeados e 70 comprimidos para disfunção erétil. O dono do bar, que já tinha o mandado de prisão desde 2012, foi preso em flagrante. Ele vai responder o processo por contrabando, falsificação de medicamentos e de documento. No dia 17 de fevereiro, o mesmo bar já havia sido lacrado pelo comissariado de menores, depois que o dono foi flagrado vendendo bebida alcoólica para adolescentes. Há um mês à frente o comando do 29º Batalhão de Polícia Militar, o novo comandante Frederico Antônio de Lima faz um balanço das ações ostensivas e preventivas realizadas até o momento em Poços de Caldas. Um levantamento mostra que houve redução na criminalidade. Representantes de 65 instituições de ensino federal de todo o país participaram de um encontro em Poços de Caldas. O objetivo foi debater questões relacionadas à gestão das universidades, visando a melhoria da educação superior. Durante o encontro, foram debatidas soluções para o corte de recursos federais do orçamento para as instituições de ensino. Algumas já estão sofrendo com a falta de dinheiro. A segurança nas universidades também foi discutida. Um adolescente de 14 anos teve 60% do corpo queimados durante um incêndio em um barracão na madrugada de ontem no bairro Santa Bárbara em Poços de Caldas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe a causa do incêndio. Quando a equipe chegou no local, o menino já estava caído do lado de fora com queimaduras de primeiro e segundo graus. O adolescente foi levado para Santa Casa e está internado no setor de urgência e o estado de saúde dele é estável.